E aí pessoal, vamos começar um vídeo aqui diferente, faz parte de uma série, que é um projeto Feira do Conhecimento lá na minha escola. Se você é meu aluno, acompanha aí, se você vai participar do projeto, acompanhe com mais intensidade ainda essa série de vídeos que eu vou colocar aqui. Agora, se você não é meu aluno, mas é um curioso, é um seguidor aqui do canal, pode dar uma olhada também. Vamos falar aqui sobre algumas expressões úteis da língua francesa que vamos ajudar nesse projeto. Tudo bem? Então, vamos lá então. Bom, vamos começar com as saudações. A mais simples de todas e a mais conhecida, bonjour. Literalmente, quer dizer, bom dia, mas serve pra bom dia, serve pra boa tarde e até boa noite, se for a primeira vez que você viu a pessoa naquele dia. Parecido com o bonjour, mesmo sentido, mesmo significado, temos também salut e ça va. Salut, você tem que fazer a boca do U, mas tentar pronunciar um I no final pra sair esse som aqui de salut. E esse T não é pronunciado. Salut e ça va são mais informais. É tipo, e aí, como vai? Coisas desse tipo. Na sequência de uma conversação normal, você poderia falar então, Comment allez-vous? Ou, comment va-t-il? Que quer dizer, e aí, como você tá? E você pode responder, Je vais bien, je vais très bien. Ou, pas mal, por exemplo. Que quer dizer, vou bem, muito bem. Ou, nada mal. Pra se despedir, você usaria então, Abiantô, que tem o significado de ir até breve. Ou, au revoir. É um tchau, quase adeus, né? Uma coisa assim mais pesada, você vai ficar mais tempo sem ver a pessoa. Outras expressões que a gente vai usar bastante no nosso projeto é, Bienvenue, que quer dizer, bem-vindo. Ou também, Merci pour votre visite. Que quer dizer, obrigado por sua visita. Ou, Merci pour nous visiter. Obrigado por nos visitar. Então tá aí. Esse é o primeiro vídeo. Vou fazer um outro vídeo mais sobre como pronunciar. Algumas dicas de pronúncia. E depois, outras sobre então, os principais ícones da cultura francesa. E como eles são pronunciados também. Tá bom? Então, segue os outros vídeos lá. Principalmente, você vai fazer parte desse projeto. Então, é isso aí. Vejo vocês em breve. Abiantô! E aí